E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro. E no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de... Eu ia falar de Lego... É de Lego, mas eu tava pensando em outro Lego. De Lego Super... Ah, Superstar, olha só. De Lego Star Wars, a saga completa. Completamos então, no episódio anterior, quase tudo. Faltou aquele mini kit azul que eu não lembro. Deixa aí nos comentários se você lembra o que é. E agora vamos fazer essa outra, a invasão de Nabu. Eu acho que eu não peguei em nenhum momento esse mini kit azul. Pelo menos eu não tô lembrado. Aqui nesse mundo eu não peguei. Então tá, beleza. Então eu acho que a gente pega em outro lugar, fazendo outras coisas. Vamos então aqui no mundo 2, fazer o 100% dessa fase. No Free Play, eu vou continuar com o Darth Vader aqui pra não ter problema, galera. Vai chegar todo mundo. Vocês viram que agora ele pegou o Boba Fett ali, né? Porque provavelmente a gente vai precisar do Boba Fett neste momento. O mais legal de vir nessa fase aqui, é a gente conseguir vir nessa fase com vida infinita. Porque os caras atrapalham demais a nossa vida. Demais. A gente tem que atirar ali, vocês já perceberam isso, né? Deixa eu ver alguém pra atirar. Ó, mini kitzão pra nós. A gente já pula aqui no brother aqui e dá pulão. Sai daí, cara. Que bicho chato. Isso daqui provavelmente era pra gente fazer o montinho aqui. Pra gente conseguir subir e pegar o item. Mas a gente já pegou com um camaradinha super saiadinho ali. Isso daqui aqui é muito chato, cara. O ruim é que eles não param de vir, saca? Tens de um cara que não tinha nada a ver. Nada a ver com a história. Poxa, isso é chato, hein, irmão? Caraca. Essa plantinha aqui não faz nada? Ó. Olha, eu tô. Que faleça. Ai. Não. Vamos nessa. Mais um item. Tô muito longe ainda da plantinha. Ah, na hora que eu apertei pra eliminar esse maldito. Ah, você parou, é, maldito? Vai pra lá, seus maldetos. Corram todos. Tem um cara aqui ainda. Vai pra lá. O ruim é que demora muito pra ele fazer as plantinhas aqui. Tá, aqui a gente. E por partes. Tem que ir por partes. Ah, é pra lá. Ignorei o Master do negócio. Pode estar com esse poderzinho aqui, que a gente é rápido, né? Ó. Faz tudo rápido. Deu nada. Serião? Vem a bicicleta pra nós. Mas... Se eu não me engano... Ah, a gente já pegou o que tinha ali. É porque a gente já tá com... O carinha que pula, né? Nessa fase aqui. Se eu não me engano, a gente já pegava o carinha que pula. Que é o Jar Jar Binks. Aí vai ter algum lugar que eu vou precisar de outros camaradinhas. Vamos continuar com o Dart. Dart veio. Fazer aqui de outra forma. Até agora só um minikit que a gente pegou. Sério, irmão. Sério, meu. Sério, meu. Meu computador travando lindamente. Oi. Desce aqui. Opa. Sai daí, brother. Ah, era aqui que a gente ia precisar do... Do Boba Fett, ó. Já vamos fazer as paradinhas aqui, já. Vai ser outro minikit. Provavelmente. Não, um bloco vermelho. Opa. Aí eu curti mais ainda. Melhor do que um minikit. É um bloco vermelho. Caraca, galera. Bloco vermelho. Muito bom. Eu tenho que primeiro vir pra cá. Pra conseguir subir ali. Só dar uma olhadinha, né? Ver se não tem nada ali por cima. E aí, rapaziada. Tranquilo. Vai família. Destrói a estátua. Estalta. Muito suspeito isso aqui, né? Aí vamos nessa. Prosseguiremos, prosseguiremos. Calma, ó. Coração. Morre, morre. Cadê o cabanadinho pequenininho? Vai lá, brother. Já sai de cara já no minikit. Galera, não esquece. Deixa o like, compartilha. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Eu ajudo demais na divulgação do vídeo e do canal. E é sempre muito bem-vindo. Ah, aqui eu vou ter que estourar, ó. Ah, eu vou ter que ir lá também. Eu lembro que eu tenho que subir ali. Nossa, eles morreram. Eu morri. Todo mundo morreu. Coisa bonita. Tá, eu tenho que subir lá. Tenho que subir aqui. Tenho que fazer uma outra coisa. Calma aí, galera. Tô chegando. Todo mundo pro saco. Se ferraram todos os trouxões. Aquelas puladinhas marotas, né? Ver se tem alguma coisa perdida. Não tem nada. Interessante. Pra cá, tá. Tá, agora vamos voltar que tem coisas pra gente fazer aqui. Vamos avançando muito, né? Eu já peguei o que tinha aqui em cima. Eu devo estar me confundindo de fase. Quem que vai jogar a bomba? Será que é ele que joga a bomba? Ah, ele sim. Isso. Aí, grudou. Vamos aqui pra essa outra área, galera. Tem coisas ali pra gente usar. Tem coisinhas aqui. Lógico que a gente vai dar aquela passeada bacana aqui. Nessa aguinha bonita, né? Tá, aqui eu saio. Beleza. Era isso que eu queria saber. Onde é que ia até onde eu ia? Era suposto que eu fazia isso? Por que que eu ia fazer isso? Esse aí é pra lá? Não. A ideia, acho que era pra pular pra cá, mas não tem nada aqui. Não dá pra passar por ali. Estranho, estranho, muito estranho. Ali não tem nada. Na verdade, não é que não teve, né? Teve umas moedinhas sem graças ali. Pra cá não tem nada. Não sei se isso aqui vai falecer. Se eu cair daqui. É, aparentemente, aparenta que a gente falece se a gente cair ali. E falecer não é uma coisa legal. Se o cara não sobe aqui. Ele sobe por aqui. Beleza. E aqui a gente... Tem essa parte. Ah, eu tenho que construir a estátua, né? Tá, esse aqui é o pé da estátua. Eu já comecei botando errado, já. Ó, pé da estátua. Uma espécie de um... Não, fica aí, pé da estátua. Esse aqui deve ser o meio da estátua. Então, geralmente, a cabeça vai em cima. Eu já tinha feito isso. Muito bom. Ai, como esses caras são chatos. Caramba. Ainda mais o da T-Vader que fica focando em outro lugar. Aqui, aqui. Chegaram chato de novo, que ninguém convidou. Beleza. Aqui, nós já limpamos tudo aparente, Bet. Só para ter certeza, né? Para ter certeza que não tem nada lá em cima. Vamos nessa. Sai daí, chato. Chato, chatos. Muito de chatos. E aqui, a gente já passou. O... Money. Não tem ideia, galera. Não sei quantos minikits faltavam. Vamos dar uma olhada. Ele só pegou um minikit, se eu não me engano, né? Faltava quanto? Falta três minikits ainda. Caraca, falta um monte. Caraca, galera. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar na fase. E ver onde é que a gente não pegou esses minikits. Ver o que faltou aqui da gente pegar. E eu retorno quando eu conseguir achar esses minikits que estão faltando. Já volto. Olha só. Eu destruí aquela árvore. Tem um aqui. E tem outro em cima do carro que eu não vi. Eu passei por ele e eu não vi aquele minikit lá em cima do carro. Caraca. Fiquei de cara agora. Como eu não enxerguei a parada. Já vamos pegar mais um minikit, galera. Mesmo assim vai faltar um, né? Nós só pegamos aí... Nós pegamos nove de dez. Pô, irmão. Tu é chato, hein, brother. Caraca. Vocês pediram licença pra ser chato. Cara. Olha. Os malditos. É só uma lambida também. É coisa bonita. Tô de cara que eu não vi aquele minikit, galera. Em cima do carro ali. Eu tava tão entretido em consertar ali o carro que eu nem vi que tinha coisa aqui em cima dele. Pronto. Ah, eu tenho que fazer o carro aqui primeiro, então? Tá. Primeiro eu vou fazer o carro, então. Beleza. Agora a gente consegue pegar. Nossa. Nove de dez, galera. Nove de dez. Bom. Eu vou continuar procurando aqui. Quando eu encontrar, eu volto. Vocês já viram que... Eu ia falar, eu volto, mas eu tô continuando. Vocês viram que eu nem cortei a parada, né? Um buraco aqui embaixo, galera. Vamos ver o que que é isso. Já conseguimos, guys. Conseguimos quem a gente queria. Galera, eu vou fazer o seguinte. Vou terminar a fase e eu já volto. Beleza, galera. Voltei e terminei a fase novamente. Eu não sei se eu apertar Start e sair da fase. Se dá. Mas eu tô terminando a fase aqui. Pra vocês vai ser tranquilo que eu corto aqui. Não tem problema também. Bom. Concluímos, galera. Mais dinheiros para nós. Vamos ver o que que essa parada vermelha desbloqueou pra gente. Porque nós pegamos ali o bloquinho vermelho, né, galera? 72, 360. Vamos voltar aqui pra... Pra cantina. E, guys, eu não lembro se eu já pedi esse vídeo. Mas deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. A sua inscrição faz toda a diferença, ó. Pegamos tudo ali, ó. Só faltou o miniquit azul, obviamente. Deixa eu dar a volta aqui pelo camaradinha. Vamos ver os itens ali que a gente tem pra desbloquear. Até agora não pegamos nenhum multiplicador. O que me deixa muito triste. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Extra Tuggle. Esse aqui já tinha. Esse aqui é o quê? Super Lantar. Esse aqui eu já peguei já. Esse aqui também já foi. Super Slap. Pool Honey. Hum, interessante. Pool Honey. São os itens meio caros, né? 100 mil eu acho caros. Já que a gente não tem multiplicador. Eu acho bem carinho. Esse aqui são todos os itens que a gente já tinha. E, guys, vou fazer o seguinte. Vou ficando por aqui. Deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E volta aí amanhã que tem mais séries de vídeos aqui no canal. Valeu, galera. Até mais e... Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend